Música Uma cidade é feita de sentimentos e de ações Para melhorar a João Pessoa que a gente ama É preciso trabalhar muito Usando a cabeça Mas principalmente O coração Quando a campanha do bem contagia a cidade inteira Foi assim que as propostas de Cícero conquistaram o nosso povo E a onda verde se espalha por todos os bairros Fazendo o coração de João Pessoa bater mais forte no ritmo da vitória De Mangabeira, Jaguaribe O povo tá com Cícero Cícero está no meu coração O povo de Mangabeira está com Cícero Cícero é um candidato de gente fina, humilde Aqui o pessoal do Jaguaribe gosta muito dele Da Torre ao Valentina É Cícero na cabeça Eu e o Valentino e Peso votam 45 Cícero na cabeça Lecação 6, voto confiando nele Cícero prefeito serve pra nossa cidade Cícero vai ser o prefeito da gente Cícero já trabalhou pelo Geisel E por todos os bairros vizinhos Do Geisel ao Mandacaru Prefeito é Cícero Cícero, Lucena é povão Cícero representa o melhor pra João Pessoa A vitória é nossa É 45 na cabeça E que Deus abençoe esse futuro prefeito No centro, na Orla e por toda a cidade Quem ama João Pessoa Quer Cícero prefeito O mercado central tá com Cícero e não abre É Cícero, é Cícero, é Cícero, é Cícero Agora vamos ouvir as palavras de um casal Que sempre trabalhou pela nossa cidade Que sempre lutou e levou João Pessoa no coração Laura Emília e Cícero Nesses últimos anos Meu marido foi perseguido Injustiçado Caluniado A vida da gente foi revirada Ninguém nessa cidade é capaz de imaginar O quanto a gente sofreu Nós e os nossos filhos Mas graças a Deus A verdade está aí E Cícero já provou na justiça Que é um homem limpo Digno Meu companheiro do dia a dia Mozão Eu tenho muito orgulho de você E tenho certeza que juntos Iremos cuidar da nossa cidade Obrigado, meu Deus Apesar de tudo isso Por isso, peço a confiança do seu voto Para que possamos juntos Resolver os problemas de agora E preparar João Pessoa para o futuro Muito obrigado De coração Que Deus abençoe a todos Ele é a cara da gente Ele é a cara da gente Ele é a voz da cidade É a força da verdade Com o Cícero vai ser bem melhor É só perguntar pra essa gente Que sabe o que sente Quem é verdadeiro Parecido com a gente É o mais competente Vai ser o primeiro É o trabalho, é a luta É a gente uma pessoa Numa só voz É se sumar tudo o respeito Vai ser o prefeito de todos nós É se sumar tudo o respeito Vai ser o prefeito de todos nós Ele é a cara da gente É se sumar tudo o respeito